E aí galera, tô aqui o Sami e o Rafael do Spider Fala aí, Rafa Sim, aí a gente veio falar aqui do negócio do print do embute Ó, eu procurei a imagem aqui No Google Como vocês estão vendo aqui Boto ela no No Paint Aí eu vou printar a minha conta aqui Não, tô nem na minha, tô na do louco Aí vocês vão ver, ó Só vai copiar esse negocinho aqui Você quer o print da conta? Não, não tô, já tirei Ó, esse embute não é nem um real Não sei se nem é verdadeiro ou se isso é Mas só pra mostrar pra vocês, entendeu? Aqui, pronto Você pega o embute e cola em qualquer lugar Botei aqui em cima Fica bonitinho Ó, pra vocês verem, tá vendo? Pronto, aqui eu editei o embute Mas pra vocês verem que A porra lá foi tão errada Que o cara botou o embute lá embaixo Não foi nada, botou no pé Já começou errado E o seguinte Se vocês abrirem a imagem lá Vai mostrar, não sei, mexendo nesse negócio Mas mostra que tá editado O horário, sei lá o que Mostra que tá editado lá Mas não importa Vou nem conversar sobre isso porque O print tem no Dragon Shoot, tá? Então não tem nem como dizer que vai dar ban E sei lá o que Porque a moderação mesmo falou que Print que não seja um Dragon Shoot No nome da banda não Então beleza A gente vai fazer um GVJzinho aqui pra gravar Tem mó tempo que a gente não grava, né rapa? É, cara Só vale gravar Ó, delícia Bora lá Dá goi Deixa eu ver aqui Nada Bora Eu vou dar um pause aqui Porque se alguém é fraco Aí eu deixo pro outro Vou dar um pause Ô galera Essa porra é fraca Mas Ela vai dar quase uma hora da manhã Não vê ninguém forte Cansei Só por isso que eu vou errar Pior que eu vou errar mesmo É o sono, né mano Eita boca Não, é porque não tinha Angulo Full aqui não Eita porra, chutei o Micromos Boa, Atário É nobíssimo Tô com o sono já Tanto ataque Eu fiquei assim, cara Tá ligado, velho Para, para, para O câncer da parede, velho Esse joga mais que eu Ô, se liga Por que o tiro do boomer Fica um negocinho manchado de rosa E o resto da zara não Sei lá Fica tipo essa aí, tá vendo O que que tem? O chãozinho fica manchado É, mas a água fica amarela Fica porra Mas o da lança não fica porra nenhuma Fica azul, ó O da lança não Só porque a lança é preta É, cara, esse é preconceito Porra Aí, tá vendo o dedetanque Muda Há pedidos aí Eu ia fazer uma provocação Se ele fosse retardo Toma Boa ver se acha mais um GVG melhorzinho Você não tá gravando esse? Tô Eu deixo esse outro É porque os caras fortes Ficam tudo dormindo Tá tudo dormindo Mentira É porque o povo falou Ah, esse horário Isso não deve estar indo no GVG Não vou não Ah, você errou esse tiro? Não Ah, quem que tá te chamando de GVG, ó Quem? Ih Chamando quem? Ah, pô, ele tá falando comigo no Face Fala que... Que tá comigo já Fala que eu tô nascendo... Ah, louco Eu vou dar uma pausa aqui Pra ver se acha GVG melhor Eu falei pra ele que você soe Mas mostrei Uhum E falou que vai gravar Ah, de boa Vamos ver se pega o GVG Uhum Eu vou dar pausa aqui Pra ver se vem a M forte E aí V clap Rats E aí Aisés V Tchau Obrigado. Oi. Ficou normal aí? Ficou. De boa. Ô galera, a gente tava tentando só vir noob e quando vem forte... A gente matava, mas o tatu usava. Porra, toda ficou feio, vidão. Então, o pet tá com fome, a porra toda tá feia já. Vai ficar isso aí. E eu tô noob hoje? Fica aí tentando a carobacia igual a porra do gelo na Rinata. Vem? Olha. Ó. Tô com sono, velho. Ô viado, você vai ficar indo pra... Você vai fazer a terra, né? Vou, beleza. Há lá o cara τι foi pra cá, hein? Nossa, que chocante. Tem, tem, tem. He 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 he. Não, não mato ele não. Vai no outro, vai no outro lá Ô, Rafa Vou no outro, ó Tô vendo Tá indo no outro, ó Ó, pro pau Vou pra pau, três, ó, então vou matar esse cara, e pô Né? Ah, véi Ah, deixa assim mesmo, essa porra Se liga, já vou, então Eu quero mandar um beijo pro Vulto Fica tentando me dar ban, só que ele não vai conseguir Ô, Rafa Oi Vai dormir, não vai ficar aí, né? Vou Beleza, manda um beijo pro Vulto também, vai Ah, não, essa é uma química intimidade minha, ele não pode ficar assim exposta, não Ei, Vulto, vai se fuder, filho da puta Ah, se liga, você viu o vídeo que ele criou pra mim, né? Não vi não, porra Aquele, porra, que ele tava falando errado o tempo todo Ah, vi Ó, se liga, Vulto Vulto aí, antes dele fazer o vídeo de começar a citar a porra, porque eu fico perdido no vídeo dele, agora é só ver E como ele não fala muito, ele pega e descreve E aí, porra, descreve, tá ligado? E aí, fora isso, pro Vulto Um beijo na sua pontinha Onde, delícia Se liga, eu não vou criar Vulto Eu não vou criar Vulto Eu não vou criar Vulto, eu não vou criar Vulto Eu não vou criar Vulto xingando você, porque eu não sou criança, beleza? Então, vai criar 400 Vulto aí, que eu não tô ligando não Vai tentar me banir, que não vai adiantar em nada Explicando o Ban, galera É... não, depois eu faço um vídeo explicando sobre o Ban Tá, o senhor me falou aí que ele não vai fazer o vídeo de xingando o Vulto Mas eu vou fazer, tá valorizado Pode ficar tranquilo aí que eu vou fazer É, então lá no vídeo a gente manda um beijinho pra ele Falou que eu tô com sono aí, depois eu edito a porra do vídeo Se falou, valorizado Beija